Bem, vocês, espero que sim. Hoje eu vou testar aqui, gente, uma máscara SOS hidratação aqui para testar e a gente vai testar junto essa máscara, gente, eu nunca testei no cabelo, então eu vou fazer aqui para a gente testar junto, tá? Ela é de 1kg, é para cabelos lisos, umbulados, crespos e cacheados, tá bom? Gente, ele promete hidratação power, desembaraço imediato e tratamento ultra profundo. Esse aqui é uma SOS hidratação máscara concentrada turbinada, ela contém óleo de recino, manteiga de karité e azeite de oliva. Você pode fazer uma hidratação com touca térmica ou uma, sei lá, qualquer coisa, um cabelo, uma sacolinha, ou você pode fazer uma umectação noturno também com ela, tá bom? Aqui fala que você passa ela, você aguarda 3 minutos e é só enxaguar e finalizar como você deseja. Só que a gente vai passar ela e vai deixar 30 minutos, tá bom? Aqui ela fala que é a misturinha perfeita com ação intensiva, que deixa seus cachos lindos, macios e hidratados. Essa fórmula poderosa tem 3 ingredientes perfeitos que, juntos, são a solução dos seus problemas. A manteiga de karité, gente, é a queridinha da hidratação, rica e nutritiva, hidrata profundamente o cabelo. O óleo de recino é poderoso, aliado dos cabelos saudáveis, tem ação intensiva nas fibras, fortalecendo os fios danificados. E o azeite de oliva, que é poderoso, antioxidante, sinônimo de cabelos lindos e fortes. Então, vamos testar, né, meninas? Tem o meu cabelo já, tá lavadinho, gente. O cabelo, gente, com esse shampoo Maria Natureza, ele contém amêndoa, karité e macademia, poder da castanhas, tá? Eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui. Ele é bem clarinho, gente, ele é bem transparente, olha pra vocês verem como que é. E ele é cheiroso, ó. Gente, eu só lavei o cabelo com shampoo. Desembaracei, tá aqui. Gente, desembaracei, cabelo enrolado, pra desembarassar sem creme nenhum, gente, é difícil, hein? Ranca todos os cabelos da gente. Não é verdade, meninas? Olha, eu desembaracei, tem esse cabelo que caiu no meu... Olha de cabelo, não sei se que caiu aqui. Deixa eu tirar esses cabelos aqui. Então, meninas, tá todo desembarassadinho o cabelo. E agora a gente vai fazer a nossa hidratação. Então, meninas, eu vou estar separando o meu cabelo aqui, ó, pra gente fazer essa hidratação, em quatro partes, tá? Então, eu vou prendendo aqui, ó, com a minha piranha. Porque assim, meninas, quanto mais parte você separar, é melhor pra você hidratar o cabelo. A hidratação concentra bem nos fios do cabelo, tá bom? Então, a gente vai, ó, a gente vai começar aqui na frente, tá? A gente vai pegando de pouquinho em pouquinho, meninas, tá bom? Ai, gente, essa máscara... Ai, que cheirosa que ela é! Ela tem cheiro de frutas. Olha, gente, ela é bem concentrada, ela não cai. Olha pra vocês verem. Vê se eu consigo enxergar a máscara como que ela é aí, ó. E um cheirinho muito gostoso. Então, eu vou tirando com o pente e a gente vai passando aqui, olha. Ela é bem, ó, bem pastosa essa máscara. Passei bastante a máscara. Agora, gente, eu vou pôr uma sacolinha aqui. E a gente vai aguardar 30 minutos. Daqui 30 minutos a gente volta, tá bom? Pra gente ver como que vai ficar esse cabelo. Assim. Eu coloquei essa colinha porque eu não dei toquinha, tá bom, menina? Voltemos, meninas. Agora a gente vai tirar isso aqui do cabelo, gente. Eu acho que eu já falei uns 45 minutos que eu tô com esse negócio no cabelo, viu? Olha, vamos tirar isso aqui. Até secou o cabelo. E vamos lavar o cabelo pra gente ficar finalizando. Olha só isso, como que ficou. A gente finalizou ele. Ele tá molhado. Então, gente, aqui tá o resultado do nosso cabelo. Depois que a gente fez a hidratação, fez a finalização. Olha só, gente, como que ficou os cachos do meu cabelo. Super finalizado, gente. Maravilhoso, super brilhoso, gente. Olha. Ele tá sequinho. E eu voltei com o meu cabelo seco pra vocês. Tá conferindo como que ficou esse resultado do cabelo. Eu adorei, gente. Olha só como os cachos ficam super definidos, gente. Ficou o cabelo bem hidratado e super macio, gente. Por causa da manteiga de karité, esses óleos de oliva, o óleo de restira, eles são muito bons pro cabelo, gente, né? Ele estira totalmente ressecado do seu cabelo. Deixa o cabelo mais hidratado, muito mais brilho, muita maciez, gente. Então, eu amei esse resultado. Foi pro meu cabelo, gente. Primeiras impressões que eu nunca usei esse creme, eu dei agora, mas tá valendo, gente. Tá provado que isso aqui é muito bom pro cabelo cacheado. Fazer uma hidratação como essa máscara, gente, ela arrasou na hidratação. Eu adorei ela, hein? Espero que vocês também tenham gostado. Muitos beijinhos. Se inscreva no meu canal, deixa bastante joinha. E até o próximo vídeo. Tchau!